Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pinky. Hoje nós temos uma história muito engraçada com a Magali. Prepare-se para muitas risadas e não se esqueça, se inscreva no canal e curte o vídeo. Boa historinha! Magali em O Gato Risonho Então a Alicia foi parar numa encruzilhada e não sabia mais para onde ir. Daí ela viu um sorriso numa árvore. Atrás do sorriso apareceu um rosto, um corpo e por último um rabo. Ah, eu já sei porque você está assim. É por causa da Alicia num país maravilhoso, né? Eita garoto influenciável! É só uma história, rapaz! Era um gato bolo de sorridente e Alicia perguntou Ela queria mamar? Ah, é só um mingau que está atrás de você! Que é papá! Ah, é aquela porção de unhas ambulante Dá licença, quando o mingau tem fome tem que comer na hora Parece até alguém que eu conheço O que você quer? Patê, ração, pasta de atum ou peixe seco? Patê, patê, patê Xim, não tem nada do armário Quê? Mas isso é um absurdo, aposto que você comeu tudo Vou chamar a Sociedade Protetora dos Gatos Não precisa ficar desesperado, mingau Achei isto aqui na geladeira Leite? Não, está no topo da lista, mas serve Agora vê se fica quieto, porque estou tomando conta do Dudu Eu achava que a falta de comida fosse seu único problema O Godzilla das Neves já foi? Está tomando leite Eu já disse a você, o mingau é bonzinho Ha, ha, tudo que fungo, arranha e solta pelos não pode ser bonzinho Eu fungo quando estou resfriada e sou boazinha Ih, eu arranho quando não corto as unhas Uma vez eu me arranhei Daí minha mãe foi cortar a minha unha e quase machucou meu dedo Daí eu chorei, chorei Posso continuar a história? Então, o gato sorriu para Alicia, mas ela ficou confusa Porque o gato começou a desaparecer Primeiro sumiu seu rabo Depois foi seu corpo Daí ficou só a cabeça E com isso restou um sorriso Daí Alicia Sai da frente Ah, depois é o mingau que é o monstro daqui Gá, gá, gá O seu gato sumiu É, gatos são assim Eles estão no lugar, mas quando a gente vê Papum, já sumiram Não Ele sumiu mesmo De desaparecer no ar Escuta aqui Não comer verdura Dá nisso Sua cabecinha, ó Viu? Oh, mas eu juro Agora além de medo Eu vou ficar traumatizado Não precisa ficar imaginando coisas Plim Plim Tô gostando disso Ah, tinha uma cabeça Agora tem uma dentadura voadora aí atrás Plim Af, esse Dudu é uma piada Agora eu vou levar a culpa por botar coisa na cabeça dele Aqui eu não fico mais Plim Aê Duduca, tá com saudades? Aê Duduca, tá com saudades? É uma felicidade azulcrinar esse pirralho Tá lá o esquisito Olha, olha, olha Tem cara de quem vai sumir e nos devorar Ai Dudu, surtou é O mingão é branco, mas não é fantasma Mas é só você ficar de olho Ele é que aparece e desaparece Ai, agora chega Vamos parar com essa bobagem O mingão está bem aqui do nosso lado E... Ué, cadê ele? Achou Ah Plim Plim Plof Ah, qual é Dudu? Só porque tá nervoso precisa me beliscar? Você fica imaginando essas coisas e eu saio na pior Eu podia estar comendo agora Mas, mas... Ei Não vai tirar esse sorriso da cara? Não dá Esse sorriso não é meu, tá vendo? Hein? Hã? Como é? O que é isso? Eu não conhecia essa decoração nova da casa É que sou eu Plim Ai meu Deus, eu tô vendo coisas Eu devia ter feito aquele lanchinho das três Eu avisei, eu avisei, eu avisei Plim Plim Eu também sei deixar só o corpo Olha só É parente da mula sem cabeça Ah, é coisa sua, Mingau Não sei o que você andou aprontando Mas é melhor vir aqui Plim 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 Nada como uma almofada fofa pra exercitar as pernas Plim Plim Ai ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Tá louca? Ookemido virou risada É que tem os bigodes me fazendo cócegas Plim Agora cansei de me zibi Vamos brincar PFF AAAHH Ah, você vai me deixar aqui Plim ele pegou você? aqui plim 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 aqui aqui o mingau tá muito esquisito parece o gato da alícia some e aparece como um pisca pisca tá um gato risonho atacado depois eu é que fico imaginando a história plim plim como é? a história da alícia no país maravilhoso que você estava lendo tá tudo aqui na minha cabeça é e pelo jeito na do mingau também ei ei aonde você foi? ah eu tive uma ideia então? ela chama isso de ideia oh eu sou a alícia e essa é minha amiga lagarta falante estou perdidinha aqui neste país maravilhoso pra onde será que eu vou? tu quem és tu? ei encontrei um caminho mas é tão confuso pra onde eu devo ir? tu quem és tu? pra lá pra lá ou pra cá oh será que aparece alguém pra me ajudar? um gato fofinho de bom coração tu quem és tu? quer parar de repetir isso? você não queria que eu possa lagarta? pelo menos eu sei representar então mude o repertório eu já me fantasiei de alícia para enganar e pegar aquele gato sonho de uma vez então continuando para onde eu vou? são tantas as direções nunca mais nunca mais será que aparece um gatinho para me ajudar? fofinho lindo esbelto sábio risonho Plimss sou aqui ovat está ai da jard quanica do além plim alguém me chamou? ah mas que gato fofo e sorrigente drowning eu sou todo sorriso mas que maroto Plim, meu rabo também some Que fofura, parece um porquinho Você também consegue sumir, Tudim? Plim, é fácil Vê só Que mágico Rápido, lagarta Dudu, vamos pegar ele Ei, cadê você? Tô aqui Você não quer que eu chegue perto dessa fera, né? Pois nunca mais, nunca mais Aham, então era um plano, sua cruela das maravilhas Se é assim, tá bom Chega dessa brincadeira e desce aqui bem confortável Tá certo Ei, cadê ele? Aqui Eu disse que isso não ia dar certo Nunca mais quero ouvir histórias Ei, não sabia que essa fantasia tinha duas cabeças Ah, é o carcaju fantasma Socorro, socorro Calma aí, Dudu Mingau, pare com isso Ah, ele tá fazendo cócega Perdei Você me pegou, isso sim Cadê ele? Não sei Mas tem um bumbum balançando ali Doido pra pular Ah, como eu gosto dessas histórias Ah, então é assim, seu gato danado Espere só eu pegar você É, não sei como Sim Pois é só desaparecer e sair daqui sorrateiramente Então o senhor cansou de sumir, é? Hein? Ainda tô aqui Nunca mais Nunca mais Mas agora é minha vez Ah Ah Eu não tenho nada a ver com isso Hein? Volta aqui Magali, o que tá acontecendo? Tia Nena? Ah Não é nada não É só o Mingau e o Dudu fazendo estripulias Eu? Ah, minha querida Hoje sua mãe me pediu leite emprestado E dei uma garrafa errada A certa está aqui Eu levo a garrafa errada comigo E tome Eis os biscoitinhos pra vocês Oba! Ensinham meus direitos Ufa Peguei de volta a tempo Imaginem se alguém bebe isto por inteiro É minha fórmula mágica da invisibilidade Mas o efeito dura pouco tempo, ainda bem Agora vou voltar a minha receita dos biscoitos do crescimento Ai meu Deus Será que eu me enganei de novo? Eu nunca mais volto aqui Oh, não Tchau! 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 Obrigado.